Nós somos a TVS, canal 11, Rio de Janeiro, CY512, uma das 43 emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão, 4ª, 21 de outubro de 1987. Nesta sexta, depois de pagar sua dívida com a justiça, ele só pensa em uma coisa, vingança. Eu não vou procurar encrenca, até achar a encrenca que eu quero. Eu vou guardar a minha arma, vou fazer você sacar a palerma. Gregory Peck, em O Parceiro do Diabo, cartaz de sexta no cinema, logo após Amor Proibido. Que profunda, raja, amém! Enquanto a branquinha é vista, falta rastejar pelo chão. Vou mostrar o pouco preconceito que tenho. Pouco! Vou deixar que leve nosso irmão! Espera aí, moço, isso é um engano, não pode deixar que... Mostre a sua identidade, por favor. E se eu não mostrar? Vai me bater com isso? Um FB-17, estou com 211 no terminal de ônibus, tiroteio. Numa distribuição, Green Jets, Joe Forrester. Estrelando, Lloyd Bridges. Dooland Smith. Adriga. E Beth Crowley. O que é isso? 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 O que é isso?